Fazer 29 anos é um grande presente da vida. Palavra cantada 29 anos, hein? 29 anos se dedicando a música pra criança. São mais de 400 canções falando sobre as coisas da infância. Mostrando a nossa prazelidade, inspirando, provocando temas que estão formando a personalidade dessa criança. Fazer 29 anos se dedicando a música pra criança. E as melodias, ritmos, tambores, piano e violão, o canto, boneca, bola, cachorro, gato, boi, vaca, formiga, folhas, flores, frutos. Não tenho tempo de esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não, já! Criança está sempre aprendendo alguma coisa e ensinando outras. É muito legal também saber que a gente tem um exército de crianças do nosso lado. Porque esse exército de crianças que nos protege, que leva a nossa música adiante e que protege também o caminho da palavra cantada. A gente está sempre num processo de vida buscando alguma coisa amorosa ou divertida pra dizer às crianças. Grande presente da vida. Um privilégio enorme poder fazer esse trabalho há tantos anos. Muito obrigada a todos vocês.